A Sessão Hoje tu como borguinha, hoje tu como borguinha, nem há beijos nem abraços, nem há beijos nem abraços, com a potência que hoje tenho, eu volto por em pedaços. Eu vou seguir os teus passos, eu vou pedir os teus passos, chega-te para a minha beira. Chega-te para a minha beira, coisa aí em Ponta de Lima, vou-te tirar a xieira. Anda para aqui, oh cantadeira, vamos fazer o conflito. É que eu gosto da Celeste e fica um par bonito, mas eu não me quero para nada, olhai que beijas de penico. Quem foi que te disse isso? Quem foi que te disse isso? Isso é tudo brincadeira. Eu se quisesse o borguinha, estava perdida na ideia. Eu antes queria comprar uma porca parideira. Como eu nunca ganhava dinheiro, a pedir os porco na feira. Uma lei cantadeira, que eu sou de Deus e do diabo, nem precisas de ir à feira, que eu já tenho a porca lá. Está calando, atrasado, olha o que eu te vou contar. Olha, não me chamas porca, que eu posso me chatear. E logo de atrás do palco, ainda te posso capar. Olha que eu ia gostar, até de te dar um beijinho. Que ela veio toda jeitosa, aqui esta mulher do menino. Diz ela que me quer capar, eu não sei se me aguentas. Eu enxei em ponte de lima, que levas com os meus tomates nas mentas. Ele mostra as ferramentas, ele mostra as ferramentas. Para isso tu tens juízo. Para isso tu tens juízo. Que me dava num seco isto nas ventas. Tu pareces um paraíso, não me custe mates nas ventas. Anda cá, ó meu anjinho. Olha, se tu fizeres isso, até vai ser um milagrinho. Eu pego o nemo, a minha direita, e eu revento do focinho. Olha, dá-me com jeitinho, porque eu canto à desgada. Pois se vim às feiras novas, é mais uma prova dada. Que raio de sorte eu tenho, calha-me sempre escangalhada. Está calado, meu camarada, e eu derrete corações. Que eu sofro um minuto contigo, sem a tua, eu ou milhões. Peraí, ocasiões, porque isso é natural. Por acaso, gosto do artigo, gosto do artigo nacional. Que eu não amo para a minha casa, amigo qualquer animal. Eu não te deixo ficar mala. Tu és bonita cantadeira. Veio cheia de brilhantes. Só para vir para a minha beira. Pois olhei para os diamantes. Ela quer que eu passe por canalha. Isto ainda parece-me muito alegre. Olhei as minas da boalha. Olhei as minas da boalha. Eu sou homem e sou cabelheiro. Mas quem entrar nesta mina depressa se desgraça, ô mineiro. Olha bem para isto aqui. Olha bem para isto aqui. Diamantes e metais que eu canto para o mundo todo que sou mulher dos arraias até para lhe prender o focinho Para ele não ladrar mais Para que é que falas demais Tu não sois da cepa torta Quem te dera um cão como eu A ladrar à tua porta Está até lá do cepa torta Anda cá ou assim o mordão Olha bem o que eu te digo Ou chamo-te fanfarele E esta noite vais dormir Ai no ninho do meu cão Que ele até nem se importa nada De comer o teu rojão É de certo, tem razão São jogadas de tabela Se eu for para a casota do cão Depressa lá bem ter a cadela Mas o povo já deu por ela E tu tens que reparar Ele diz que sou a cadela O povo está a analisar Mas olha que a minha raça Nunca mais a vais encontrar Olha só para a celeste Se eu te dou uma montadela Se eu te dou uma montadela Olha foges de ponte de lima Nunca mais esquece a cadela Ai o povo já deu assim O povo já deu por ela E anda cá A desculpa Mas tu é moreiro Anda cá Anda cá Meu tabarela Deite-se a língua de fora E vai dar a lambidela Tu espera outra amela, meu amo de mal me quer É que tu cantas corguinha, olho num som qualquer Nas condições que isso está, nem a língua do meu cão tu quer Tá calada e sacana, tu és homem, eu sou mulher Disse o raio do catreio, ai que nem o cão o quer Ai que nem o cão o quer Mas aqui é que eu te lixo, eu se te desse um pouquinho Tu gostavas bem do bife Deve sofrer de atrite, aqui é a dona celeste Ela deve sofrer de atrite, se põe-se a saia para cima Nas pernas é só celulite Com pangalho deste feitio, não há gaita que rebite Tá calada que despica, já era meio menginhoca Olha que essa lorica tem na ponta da minhoca Tem na ponta da minhoca E eu quero te pôr de rastos E no que toca a te mates É só pulgas e carrapatos Eu não estou coberto de chatos A desperder por um tris Olha se os meus não te servem Olha se servem todos os doutores juízes Seria uma mulher feliz Seria uma mulher feliz Seria um sete-vinte e um Venha cá senhor juiz Eu não quero morrer em jejum Sem eu na primeira página Não quero morrer em jejum Com os tomatos do juiz Pesa um quilo cada um Pesa um quilo cada um Olha bem esta conversa Que ele se despeta com Arrebenta-te a cabeça Vais levar nova remessa Olha hoje em ponte do Lima Que eu estou preparado para tudo O toque da concertina Para que é que tu vais com pressa Há cristãos e há ateus Davas umas moló de amor Olha só para provares os meus Ai, vai, dê-me, Deus dos céus Dizes dele e dizes tu Olha o que eu te vou dizer No Brasil joga o Nero Se eles te embaracarem Faz umas festinhas no cu Canto eu e cantas tu Sou cristão, sou ateu Tu na posição que te encontras Faço mais depressa festas, ó ateu Está calado o seu judeu Tenho outra teoria Que tu estás bem impressionado Com a minha padaria É uma categoria Mais novo e arrebentado É um cacete calejado Está tostado, não está duro É um cacete jeitoso Olha, não ando de penduro Olha, tu vais-lo experimentar Que não há de perder tempo E tu pões-lhe à medida Com a quantidade do fermento Se lhe deitas fermento a mais Nem é preciso aquecimento Num abrir e fechar de olhos Levas com o cacete lá dentro Tenho outro fundamento Mas eu aqui bem-te lixo Tu já não fazias nada Que ele está cheio de bicho Vai-te embora, meu amigo E eu não te vou chamar, Eroldre Não me deias o teu cacete Foi feito de farinha podre Olha, a mim, toca-me o odre Olha, a mim, toca-me o odre Tu está calado, rapariga Porque olha que o meu cacete Foi feito de milha triga E para vos dizer a verdade Ela ainda comeu o caroço às pica Tem muito o que se que diga Tem muito o que se que diga No cartaz eu apostei No cartaz eu apostei E eu ia para experimentar Mas nada não encontrei Mas nada não encontrei E analisou este povo Realmente teve sorte De cantar com este novo De cantar com o rapaz novo Mas a mim não me mete medo Porque eu sou muito capaz De te mandar para o cemitério E para tu não saís de lá Em cima ponho-te um peneador Olha, não te tenho medo Ela deve estar a brincar Não é a mulher da barca Que o de Braga vai enterrar E que eu estou a olhar para ela Não trouxe saia de folhos Olha eu depressa de tombo Num abrir e fechar de olhos Mas tu trouxestes entre olhos Viva o homem da concertina Se quiseres me dar um tombo Eu sigo a mesma doutrina Num fechar e abrir de olhos A celeste está por cima A celeste está por cima Nem calado nem quieto E se eu ficar por baixo Ai deste analfabeto Eu tenho uma força tamanha Que bate contigo no teto Olha que eu não sou pataraco O toque da concertina Eu vou-te deixar por cima Ali nas margens do rio Lima Vamos para debaixo dos plátamos Neste instante, nesta hora Há de ver as trutas do rio A deitar a cabeça fora E a celeste da barca Que é ela quem me chateia Olhei com uma mão e com a outra A segurar na minha lãmbria Ai é tudo brincadeira É um dia de alegria Mas olha que as tuas trutas Tenho a cabeça moída Ele diz que dá, que dá E ele diz que dá, que dá E este nobre camarada Este nobre camarada Realmente até das Cantigas à desgarrada Mas olha para o tortigo Tu és pobre e já não dás nada Tu cala-te a cara safada Que a cantar diz que és rainha Eu vim aqui para brincar Porque eu sou um homem de linha Há de escorrer as feiras novas Que não há truta como a minha Nem é grande nem pequena É uma truta arranjadinha É truta que chega e sobra Para te endireitar a espinha Só uma mulher de linha Só uma mulher de linha E eu ouvi o que dissestes Nem duas trutas como as tuas Indireita água celeste Para que é que és uma peste O morguinho é quem te chicota É verdade nem duas trutas Que ela já está toda malota Está a calar do seu avalota Tu és homem de tabernas Mas tu ainda estás mais marreto No meio das tuas pernas É com ela que te governas Eu não sei o que se interessa Encosta aqui o vestido Que ela indireita me presta Está a calar do boca aberta Tu és um homem ingrato Porque eu nunca quero ver O tuquinho do meu gato Se isto é para terminar Nestes momentos constantes Cria uma salva de palmas Para os nossos imigrantes Acabo em breves instantes Boa noite, feiras novas Boa noite a quem está Um abraço do morguinho Posso ir gente compatuar Adeus até qualquer dia Ao toque da concertina E viva o povo que veio A vila de Ponte de Lima Que espera Maria Celeste Porque agora canta o morguinho A maior de salvas posso peço Ali prosa é caixadinha Um beijinho ao celeste Oh povo muito obrigado Que palavra do amor que palavra do amor Que palavra não confesso Gostei de estar ao teu lado Despeço-me de vós todos Com forte abraço apertado Obrigado Agora prosa é caixadinha Oh mãe que usava chapéu Eu rezo por ti na terra E tu reza por mim no céu E agora lhe vai o borguinho Agora lhe vai o borguinho Nem é magro nem é gordo Puxas tu que ele me apanhou Olha que ele cagou-se a tua dor Olha que eu vou com o meu torno Tu deves padecer da tola Um dia quando eu morrer Não me derias nenhum esmol Bata a porta São Pedro Vai lá faz-me um agai Tá calado Mariola Não dá-me zinera não Até te posso fazer isso E nem te levo um tostão Mas com a força que eu tenho Fico com a gaita na mão Fico com a gaita na mão Eu não te quero chamar lorpa E depois meto a primeira E enfio-te na boca Tu está calada cabeça louca Que tu és das mulheres modernas Olha tu foges do céu E vais escondê-la entre as pernas E eu vou-vos dizer porquê Depois rezas a salve a rainha Que foi preciso e só o céu Para encontrar a gaita do borgue Eu não posso fazer isso Porque as bocas estão alertas E se apenas essa minhota Andava com os pés abertos Tivestes com quadras certas Um pastor guardou de banho Porque nunca na vida levaste-se Uma gaita deste tamanho Vai-te embora, vai embora Vai-te embora, isso deiro Eu também levo o borgueira Pois foi o meu companheiro E também levo a gaita dele Que é de burro baneiro Boa noite e um beijinho E adeus povo do terreno Obrigada, até o próximo Obrigada, obrigada 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 Obrigada, obrigada, obrigada Tchau.